Obrigado, senhor. Eu gostaria de mais uma vez com a missão de saúde fazer uma visita no posto de saúde do nosso Salvador Vitória. Eu já tive lá todos esses problemas que o Manuel falou aí, é do meu conhecimento, que eu visito sempre aquela comunidade, tenho amigos ali, sempre estou visitando o alto, nosso Salvador Vitória, aquelas ruas todas. E nós temos feito os encaminhamentos. Agora, como nós só somos legislador, quem é executão preferido. Vamos agora para o presidente, para a votação. Você vê, né? E já foi encaminhado mais, não é? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Projeto de Lei nº 074-2014, de Andréa Lebrador, Código Maraguzzi. Dispõe sobre nova denominação ao largo, que fica no final da Avenida Silvio Silvio, é com o comendor do Parque Mineiro, no bairro de Ramiçá. Passado a ser miscada por medida de lei de Praça Benito Fernandes, de Leirino, e da outra providência. Projeto de Lei nº 077-2014, e da outra providência. Projeto de Lei nº 077-2014, Projeto de Lei nº 077-2014, Projeto de Lei nº 077-2014, Pela competência para a Comissão de Justiça. Requerimento nº 077-2014, de UGA, do vereador Código Maraguzzi. Objeto. A situação é de horário da sessão ordinária, dia 17 e 6, para as 9 horas. O vereador, senador, com a presença do seu pai interno, desta casa, é que, vossa excelência, se expedite o presente de requerimento para prestar a golação do plenário, se aprovado com a situação de horário da sessão ordinária, dia 17 e 6, para as 9 horas da manhã, da Sessão Brasileira. A mesa já tinha declarado, mas não obstante, votar o requerimento, eu poderia não comer a hoje, sei o quê, dia 17 pela manhã e dia 18 de manhã e tarde. Então, em discussão, requerimento, em votação. Eu não concordo com a minha senhora, é o prefeito aprovado. Dendo que esse requerimento que é o manimento, aquilo vai ser dia 17 e dia 18, ok? Pela manhã e dia 18 da tarde, ok? Presidente, o requerimento do vereador é para 9 horas, a aberta falou que seria às 10, nós chegaremos na sessão às 12 ou às 10? Às 9 horas da manhã e dia 17. Dia 18 também, às 9 horas, são dia 18 de manhã e tarde. Então, o almoço, o protocolo, você se retorna para voltar em D.O. A. 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 C. A. a relação atualizada do recolhimento e relação atualizada dos recolhimentos da FGPS totalmente de forma analítica. Em discussão, em votação, o vereador concorda com o exercício de encontro. Requerimento aprovado. Requerimento número 139, vereador, deputado do vereador Marquinhos e Anjos. Sou exibido da mesa da intervédia, que se enviaram ao secretário dos planos de finanças, requerimento solicitando envio de voto dos processos da viagem do presidente. Já se vem na cidade de Salvador e a Brasília, no período do dia 12 de janeiro até 21 de maio deste ano. Os processos solicitados são documentos fiscais e outros problemas. Os processos passados aéreos, novos hospedais, para gravar a alimentação para os senhores. E, porém, para incluir os gastos alimentares de novo para o outro. A questão do projeto é a vida de atualização para o seu tratamento de viagem do senhor. Em discussão, o vereador Marquinhos e Anjos solicitam qualquer processo das viagens do presidente Jardim I, em Salvador e a Brasília, no período de 1º de janeiro até 21 de maio deste ano, os processos solicitados são documentos fiscais e outros comprovantes, tais como passagem aéreos, nota de hospedagem, translado, alimentação, taxas e ônibus, que, porventura, foram realizados por um dos gastos da comitiva que eu acompanhei. Em discussão, o que eles traem o livro de discussão é hospedagem, translado, o que fica aqui na diária. Isso aí não tem como trazer a nota. Só colocar isso, vereador Marquinhos. Em discussão, vereador Lurita. Nesse предлож lite de classroom. Não é não pode nem agricultorzão. Pero eu vou ouvir em baixo o que vocês é. Desculpa. Desculpa. Sem你好 Ruth. Tem que fazer K weren'tas. Não sei, valeu aquela hora. A família eu me abro a boca, dá pra deserro demais. Seu presidente make vir, éранa, eu gostaria que fosse feita a leitura do início. porque eu não sei se o pedido está sendo feito a Câmara para que sobe sítio ou eu vou chegar em criança, meu irmão, que está bem buscar, eu não quero votar uma coisa assim faz sentido o vereador não está pedindo aprovação do plenário não ele olha, solicita a mesa da igreja casa, seja enviada ao secretário municipal de finanças, requerimento solicitando em 20 cópias os processos da viagem que o prefeito já viu, a cidade de Salvador e a Brasília, então é um pedido que ele está fazendo a mesa e não é um pedido que ele está colocando ao plenário já vejo que tem um erro aqui então vamos seguir aqui o professor Alisson, para que ele atravou, só tem erro o professor Alisson, para que ele tenha uma discussão com o vereador, o vereador e o vereador, o senhor Marilão Márcio que ele já pediria a inspecção da sessão por 10 minutos para nós analisarmos um projeto do executivo que a gente vai ser votado hoje e a gente poder discutir a vez do projeto segundo dia a sessão da sessão do executivo o senhor Marilão Márcio 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 Obrigado.